Música 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 Coração triste é vencido Mas é sempre ter razão E a razão que sempre pense Eu perdi o coração O amor é como o dia É a luz da sua vida E eu perdi o coração E eu perdi o coração Não deixo em cima É a luz da sua vida E eu perdi o coração Não deixo em cima O que é isso? Música eu não vou te dar as minhas filhas mais torna a vida desiste pra meu lado a alegria desiste tá nessa festa que eu quero viver Oh, 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 oh Oh, oh, oh Boa noite!